Música Voltamos com mais um blog do nosso Momento Esportivo Nós estamos batendo papo com o Manos Abad, ponteiro do SESI Ele que jogou aqui em Montes Claros E agora está no SESI, está classificado para o playoff final Vai enfrentar a equipe do São Bernardo No playoff São Bernardo ficou em sétimo lugar Vamos colocar a classificação Primeiro lugar, Sada Cruzeiro Segundo, SESI Terceiro, Vôlei Brasil Quirin Quarto, Vivo Minas Quinto, Rio de Janeiro Sexto, Canoas Sétimo, São Bernardo E último, Maringá Moda Maringá Nono ficou Juiz de Fora Décimo, Taubaté Décimo primeiro, Voltaço E décimo segundo, a equipe do Montes Claros Vôlei Manos, antes de começar essa temporada Você chegou a reunir com o prefeito de Montes Claros Reuniu vários, alguns empresários O fisioterapeuta João Mar E você que foi um dos mentores de trazer para cá novamente Um time para disputar a Superliga Depois você recebeu a proposta do SESI e foi embora Foi por isso mesmo? Por que não continuou? E deu sorte que veio a equipe do Monte Cristo Por que não deu certo? O Manos dirigiu a equipe aqui Jogar também, né? Jogar também Eu tive um grande interesse de montar uma equipe Aqui em Montes Claros Porque a cidade merece uma equipe de alto nível Quando teve foi muito bem recebido A torcida enchia o ginásio E eu tive esse interesse porque Eu vi o quanto é importante ter um esporte aqui na região Porque eu vejo a região muito carente De um esporte de alto nível Então A cidade merece Não deu certo porque O patrocinador que eu tinha visto É vinculado a uma grande empresa Italiano, né? Italiano Não vou falar para não fazer propaganda para ele aqui Está certo? E aconteceu que Durante as manifestações da Copa Surgiu uma Uma propaganda E que Vincularam essa propaganda Junto às manifestações E o diretor de marketing dessa empresa caiu E não foi para frente Então Nisso A equipe de Monte Cristo Veio conversar comigo Para ver se tinha Se era viável Trazer a equipe de Goiânia para cá E foi quando eu Conversei com o prefeito E apresentei os Os novos dirigentes Você que intermediou então, né? Isso mesmo Então foi Fiquei feliz por ter Vindo essa equipe para cá Mas Infelizmente vi que As coisas não saíram do jeito Que eles gostariam E que eu gostaria também Espero que Espero que o próximo ano Seja Mais Organizado E que Possa trazer Para a cidade Uma Uma grande alegria Uma grande satisfação De ter uma EGRIPE Uma equipe Competitiva Você podia citar Você falou que Algumas coisas não aconteceram Do jeito que você Queria Você pode citar Algumas delas aí? Não Eu acho que os atletas Não só os atletas Como a comissão técnica Ficaram Sem salários Sem os Cumprimentos que tinham Com a própria equipe Com os acordos que haviam E isso daí é ruim Não só para os atletas Para o voleibol E Até mesmo Para a própria cidade Então Dentro do voleibol O Montes Claros Ficou Ficou Vista com maus olhos Espero que Para o próximo ano Isso daí Seja sanado E que Venha ter uma grande equipe Novamente Você acredita que O Montes Claros Ficou em último lugar? Você acredita que vai cair As duas últimas equipes Ou não? Isso vai depender Da CBV Normalmente As últimas duas equipes Que iriam Mas agora Talvez tenha um Playdown Com as últimas duas equipes Mais as duas primeiras Da Superliga B Então Isso daí vai depender Muito da CBV Para ver O que eles farão Ele fala que vai ter Um quadrangular Entre as quatro últimas Então tem aqui Juiz de Fora Taubaté Voltaço E Montes Claros Aí sai um Depois entra o campeão Da B E uma equipe Que vai ser convidada Você acredita em que? Vai Montes Claros Vai classificar aqui Ou vai ser convidada? Depende É difícil falar Isso depende muito Da CBV De como também Vai estar A equipe De Montes Claros Se tiver Alguma Algum tipo De disputa Se estarão Bem preparados Para isso Mas O tempo vai dizer Vai falar Por si Por si Quando você Estava com o projeto Que tinha essa multinacional Que não deu certo Parece que o recurso Era em torno de 2 milhões Por aí Era isso mesmo? De patrocínio? Masper? Na verdade Essa Essa multinacional Nós estamos vendo Em torno de 5 milhões De reais É 5 milhões? 5 milhões Agora Magnus Uma pergunta Que Não As pessoas Não cansam De fazer O Eike Batista Montou um timaço De mais de 10 milhões Você jogou Nesse timaço Certo Era o maior salário Talvez do mundo Eram os maiores do mundo Ou tem time No exterior Que paga mais Do que ele estava pagando Estava ali Estava ali Estava ali Estava brigando Com Trentino É mais ou menos? Hoje Trentino paga menos Paga menos Hoje Trentino Assim Na Europa Os países que estão pagando mais Hoje É a Rússia Turquia E Polônia Você não acha Que o Eike Batista Ele prestou Desse serviço Ao vôleibol nacional Ele inflacionou E deixou muita gente Desempregada Fazendo com que Vários jogadores Tenham ido embora Para o exterior Você jogou lá no time dele É Foi Foi tudo uma cascata Porque Foi caindo Foram caindo as empresas E isso espirrou Dentro do vôleibol Também Não só o vôleibol Como outras Outros programas Que ele tinha Dentro do Rio de Janeiro Como a disposição Da Lagoa Rodrigo de Freitas Então Como as UPPs Também Então Acabou Sendo ruim Para o vôleibol E outros serviços Que ele prestava Contribuiu também Para que Igual você falou agora E o Monscaro Ficou visto pelo fato Do problema salarial Ele contribuiu Para isso também Afetou todas as equipes Não Com certeza Afetou o vôleibol Como um todo Espero que Para o próximo ano Tenhamos uma Seja melhor Organizado Para que isso Não aconteça mais Você Vai continuar no SESI Ou vai vir Para Montes Claros Ou vai para outra equipe Ainda está Cedo para falar Os playoffs Ainda vão começar Daqui a uma semana Então O mercado ainda Não se mexeu Eu acho Talvez Para as equipes Que tenham saído Alguma coisa Venha a ocorrer Mas para nós Ainda tem Muita coisa Para acontecer Problema financeiro No SESI Não tem, né? Não Até agora não Espero que não tenha As indústrias Bancas Você tem um timaço Lá do tal Mundo Feminino E tem um timaço Do masculino Está pagando em dias Está pagando em dias Não posso reclamar Você está rindo Na tua Está certo E o projeto? Você tinha um projeto De montar aqui Em Montes Claros Tipo aquele Viva Vôlei Não era um Viva Vôlei Era um projeto De atender crianças carentes Nos bairros Isso está de pé Mesmo você está no SESI Você pretende levar Adiante esse projeto? Pretendo Pretendo levar Eu acho que Nós temos que Começar Pela parte social Acho que Tem muita criança Que necessita De ter um pouco Mais de apoio E Também para nós Encontrarmos Novos talentos Então Acho bonito Esse trabalho Com crianças Nas escolas Principalmente E assim que eu puder Levar à frente Isso Eu vou Continuar com esse projeto O que te levou A pensar em Montar esse projeto Aqui em Montes Claros? Você é gaúcho De Porto Alegre Por que Montes Claros? Eu me identifiquei Muito com a cidade Eu tive Um ano muito bom aqui E eu vi a oportunidade De levar esse tipo de trabalho Para a sociedade Então é Um trabalho muito bonito E que deve ser Deve ser levado à frente sim Isso é bacana Tomara que dê certo mesmo Nós estamos batendo papo Com Manos Abad Ponteiro da equipe do SESI Nós vamos para o intervalo comercial Próximo bloco Ele vai falar mais Rapidinho Já já a gente volta